O desperdício de alimentos, ele contribui, sim, para a insegurança, né? E nós temos outro dado, que é da ONU, que nos diz que esse ano, infelizmente, o nosso país, ele voltou para o mapa da fome mundial, né? Então, hoje, por volta de 4,1% da nossa população passa fome no nosso país. E nós percebemos essa desigualdade na distribuição dos alimentos, aonde concentra muito alimento nas mãos de poucas pessoas, enquanto 4,1% da população, nesse momento, passa fome e vive nessa insegurança alimentar. Para evitar esse desperdício de alimentos nas nossas famílias, temos alguns aspectos e alguns quesitos que nós podemos seguir. Por exemplo, quando você vai fazer sua compra, que seja semanal ou mensal, sempre planejar. Então, senta, faz o seu cardápio ali semanal. Não precisa ser nada profissional, mas que ele te direcione para as compras, né? E aí, sempre buscar comprar esses alimentos da estação, que são produtos de maior qualidade. E aí, quando você realizar as suas compras, chega em casa, higieniza adequadamente, armazena direitinho, porque, com certeza, ele vai ter uma durabilidade muito maior. E aí, também tem essa questão das sobras dos alimentos, né? Porque, se ela for reaproveitada e armazenada adequadamente, ele pode te proporcionar uma outra refeição. Ou pode, também, ser congelada. Para evitar, ainda mais, esse desperdício, sempre fiquem de olho nas datas de validade. Então, sempre coloquem os alimentos que eles vão vencer primeiro à sua vista. Porque aí, né? É menos possível que ele vença antes de ser consumido. E aí, também, tem outra questão, que são as partes não convencionais dos alimentos, que, geralmente, nós jogamos fora. Que são as cascas, as sementes, os talos, que eles podem, sim, virar excelentes preparações e bem nutritivas, né? E outra alternativa, também, é a compostagem. Então, se eu uso esse alimento, e aí, eu não consigo mais utilizar para alimentação, pode ser levado para a compostagem, também. Nós somos uma rede nacional de banco de alimentos. Então, nós recebemos doações de parceiros doadores, e nós distribuímos para as instituições que são cadastradas conosco, que, hoje, são, mais ou menos, umas 300 instituições ou um pouquinho mais, né? Então, nós recolhemos aonde sobra e nós levamos aonde falta. E, além disso, nós também contribuímos com conhecimento e autonomia para essas instituições, através das ações educativas do serviço social e da nutrição. E nós levamos os nossos cursos, seja curso de gestão, curso de oficinas culinárias, e nós ensinamos como que essa instituição pode aproveitar melhor esse alimento que vai para lá. Música 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 Música